A CIDADE NO BRASIL Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí infiel Fala pessoal do Cifra Club Eu sou o Naldão E agora você vai aprender comigo esse clássico da sofrência É isso mesmo que eu acabei de tocar Marília Mendonça, infiel Então como você pode perceber nesse estilo sertanejo A linha de baixo é bem redonda Lembra até um pouco do bolero Enfim, é uma linha bem firme e possui muitas ligaduras e muitas pontes A linha também tem umas levadinhas bem legais Feitas na hora certa e no momento certo Sem muita firula O destaque para essa linha de baixo é o de dar sustentação para a banda Aqui você toca é para a música e não para você Ah, e só para lembrar, essa música é de nível intermediário, valeu? Só para te lembrar também, para dar um ganho bacana no meu baixo Eu estou utilizando o pedal da Nigga, o Best Plus Signature, Felipe Andrioli Esse pedal é muito massa Saca só a configuração que eu estou utilizando Então aqui a parada é o seguinte Para você ligar ou acionar o pedal Basta pisar aqui no switch, assim Você vai ver que vai acender uma luz verde Está indicando que você está no modo shape, ok? Nesse modo o Best Plus não dá mais punch Dá mais grave e agudo o nosso som É muito legal Quanto aos quinobres você pode ficar tranquilo Que nesse modo eles não funcionam E para desligar é só pisar e segurar um pouco Assim Bom, para a introdução, a música começa com toda a banda A linha de baixo nesse trecho é bem redonda e firme Para a primeira parte, a linha se desenvolve bem Dando sustentação para a banda Fique ligado, pois nesse trecho rola alguns dead notes Notas abafadas, ok? Hammerons, também, slides e pontes e acentuações Que valorizem muito a linha Bora conferir as teves? Olha só Tchau 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 Para o primeiro refrão a linha de baixo se desenvolve bem firme Com muita ligadura e pequenas pontes Para a introdução 2, a linha sofre pequenas alterações, ok? Fique atento e vamos conferir as teves Tchau 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 Bom, já para a segunda parte a linha segue firme, mas rola pequenas alterações Para o segundo refrão, a linha se valoriza mais, pois rola uma levadinha bem bacana E ao final do trecho rola uma frase baseada na escala maior de lá É bem legal, fica ligado e vamos conferir as teves Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.